Eu sou um cara cruel, se me irrita demais Eu te mando pro inferno ou pro céu, tanto faz Eu sempre fui atraído pela guerra, nunca pela paz Eu odeio toda essa merda, mas eu amo enfiar um barfo quente na sua xereca O cheiro podre pelo ar emana, é o que eu estava comendo, carne humana Quando a gente morre, a gente ganha fama Seu corpo escartejado, espalhando sangue pela minha cama Por dentro eu já estou morto, não existe exorcista Para tirar esse demônio do meu corpo, que pouca vergonha Freiras e padres fazem orgia e fumam maconha Me responda, que ser humano que não tem uma lábia Degolando cabeças, pique Al-Qaeda Estuprando sua mente com minhas palavras Suas partes íntimas todas cortadas, sangrando Um pedaço do seu imen, jogado no chão Eu sou tipo um vampiro, que gosta de beber sangue De menstruação, comendo seu coração Eu acho engraçado, feministas brancas sendo estupradas Garotas vomitando sangue e deixando raspo pelas estradas Não sou mais ser humano, consumido pela apatia O ser humano é um macaco autodestrutivo Uma verdadeira praga narcisista Ponto de vista da assassina e vítima Se eu sou conspiracionista ou se é apenas um enigma E essa existência é o cúmulo do ridículo Pentagrama invertido dentro de um círculo Lucifer, Caim, Judas, Nero, Hitler A noite na zona, lamentando como stripper A noite na zona, lamentando como stripper